Fita os meus olhos, vê como eles falam, vê como reparam o teu proceder. Não é preciso dizer, deves compreender e até mesmo notar. Só no meu olhar, fita os meus olhos, vê como eles falam, vê como reparam o teu proceder. Não é preciso dizer, deves compreender e até mesmo notar. Só no meu olhar, não abuses por eu te confessar, que nasceste só para me chamar. Fita os meus olhos, vê como eles falam, vê como reparam o teu proceder. Não é preciso dizer, deves compreender e até mesmo notar. Só no meu olhar. Não é preciso dizer, deves compreender e até mesmo notar. Obrigado.